Uma história incrível, emocionante, a gente tá acostumado, né, infelizmente, a dar notícias ruins, mas hoje a gente traz notícias boas, uma história bem emocionante, tudo aconteceu ali em Nova Brasilândia do Oeste, tá? Aconteceu na tarde de ontem, no final da tarde de ontem. Chovia bastante ali na região de Nova Brasilândia do Oeste, quando um menino de 12 anos, que brincava ali à margem de um pequeno rio, foi arrastado. O rio subiu rapidamente e aí arrastou o menino pra dentro das águas. Assim que perceberam o que tinha acontecido, os familiares ficaram desesperados e mobilizaram aí vários moradores que, com barcos, né, passaram a percorrer aí toda aquela região à procura do menino e foi depois de algumas horas que, felizmente, esse adolescente de 12 anos foi encontrado. Ele estava agarrado a galhos de uma árvore esperando ajuda e, felizmente, foi ajudado. Vídeos aí estão circulando nas redes sociais desde ontem e tem emocionado as pessoas, né? Do momento ali que o menino é retirado de dentro de uma embarcação, reencontra ali a mãe, que com certeza, claro, ficará eternamente grata a essas pessoas, a essa comunidade, uma comunidade inteira que se mobilizou pra salvar, pra resgatar esse menino de 12 anos de idade, pra que essa história realmente aí tivesse um final feliz. O corpo de bombeiros aqui de Rolim de Moura, ele chegou a ser acionado e no trajeto, no caminho até Nova Brasilândia, foi informado que não precisaria mais, né, do resgate, já que essa criança, felizmente, estava bem. Foi resgatada com vida de dentro desse pequeno riacho, Augusto. Eu falei que o menino também tinha tido um gesto de heroísmo, porque ele se agarrou no galho da árvore e não foi fácil, porque ele tem apenas 12 anos, uma enxurrada, uma correnteza muito forte. E ele foi muito forte também, Alana, em segurar ali. Agora, uma coisa que eu percebi, Alana, é o comprometimento dessa comunidade, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas geralmente, ó, cada um pro seu canto, cada um que se vira, cada um com seus problemas, mas diante desse problemão aí, sabe, foi muito legal essa comunidade se reunir e num só propósito ir atrás de salvar esse menino, Alana. Que coisa mais linda! Sim, Augusto, uma história aí que tinha tudo para ser trágica, terminar de forma trágica, mas graças aí ao apoio, né, desses moradores que não pensaram duas vezes, né? Pegaram lá suas embarcações, arrumaram embarcações e foram realmente ali para dentro da água procurar esse menino, que foi muito resiliente, acreditou que alguém ia realmente resgatar ele e foi isso que aconteceu. Encontraram ele bem, com vida, felizmente, né, um final feliz para essa história. Obrigado, Alana, por compartilhar essa história conosco, né? Eu estou aqui todo arrepiado, assim, né, de imaginar toda aquela mobilização, o drama do garoto segurando ali na árvore, na força da correnteza, as pessoas se mobilizando, procurando de um jeito ou de outro. E olha, aquele abraço ali, Alana, aquele abraço aconchegante da mãe chegando lá, daquele abraço na criança. Gente, foi sensacional, coroou esse momento ali do salvamento desse menino e coroou o trabalho de toda uma comunidade que se mobilizou para salvar uma vida. Foi realmente muito bacana, sensacional e parabéns a vocês aí por trazer essa informação para a gente, a você e toda a nossa equipe aí da região. Um grande abraço, precisou, é só chamar que a gente abre espaço para vocês aqui. Parabéns, obrigado. Obrigado. CQTV